Estou aqui com mais um jogador que já foi eliminado deste torneio Betfair Portes Físico para o Cartura em Espinho. O que é que te aconteceu, António? Foram duas mãos relevantes, em que numa delas tem top-to-per no flop e o adversário tem top-per, top-kicker no flop, o pot cresce, cresce e no river bate-lhe o as, ele faz dois faros mais altos e perdi uma boa parte do stack aí. A seguir, passado um bocado, tenho flash contra flash, fico muito reduzido a 4 mil fichas e entrei on-lead mode. Tenho o Arise na minha mesa que também está como eu, do all-in com o rei da Masutid, o Arise faz qual com o mais rei e ganho a melhor mão. Tiveste assim mais alguma mão interessante ou que tenhas presenciado na mesa que tenhas achado relevante para contar? Mãos em que eu tenho entrado, como perdi tão cedo, joguei cerca de 5, 6 mãos, fiz um straight, fui pago mas não foi assim um pote muito relevante. Mãos dos adversários, sinceramente não houve muito showdown na minha mesa e a mesa estava um bocado passiva, não tenho assim nada. Estas a dizer que a mesa está passiva, eu vi pelo menos lá o Alex Caldeira, não sei se conhece, estava ao teu lado, jogo eu, o Arise, o Under the Game, o Vítor Moreira e depois mais um ou dois jogadores. O que é que achas do nível dos jogadores no geral no Betfair? Acho que o nível deste fiel é muito bom, dos cerca de 140, 150 jogadores que estavam a jogar, penso que pelo menos um terço será vencedor ou mais, penso que o fiel é muito bom. Para ser sincero a minha mesa não, penso que terá 3, 2, 3, 4 jogadores bons, o Arise parece, na minha opinião, acima dos outros, mas penso que pelo que vi nas outras mesas talvez haja mesas mais complicadas, não terá sido pela mesa que o meu jogo foi afetado. Obrigada pelo bocadinho que nos conseguiste e boa sorte para a próxima. Obrigado, boa noite.